Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Jogo difícil, né? Jogo decisivo, jogo importante, jogo que a gente vai ter que saber se impor. E eu quero falar sobre o Fernandinho, cara. Eu quero trazer esse momento do Atlético focado em Copas através da perspectiva do Fernandinho, principalmente esse jogo contra o Belgrano, o jogo da Arena da Baixada, né? Porque o Fernandinho é o maior brasileiro da história da Premier League e acho que ninguém tem muita dúvida disso. É um jogador que já teve grandes companheiros no sentido de dividir o meio campo ali. Já teve o Iaiatio Rê, já teve o Davi Silva, já teve o De Bruyne, já teve o... acho que ele pegou ali o surgimento do Rodri. Fernandinho dividiu o meio campo com muita gente boa, seja no City, seja na seleção brasileira. E agora ele vai para um jogo decisivo, de um campeonato internacional, querendo ou não, com a companhia de dois Piais para dividir a responsabilidade com ele. E, cara, tem um roteiro muito legal nessa história como um todo. Porque você tem três jogadores, querendo ou não, revelados pelo Atlético. A gente sabe que alguns chegaram já na fase final de base, mas foram descobertos pelo Atlético, lançados ao mundo pelo Atlético. Cada um com sua história, cada um com seu momento de carreira. Fernandinho já com o sagradíssimo, o Christian com uma história muito legal pelo clube, campeão pelo clube e o João surgindo agora. Só que, nessa perspectiva do Fernandinho, que vai além dessa questão do Atlético ter formado meio campo titular por completo, dá para falar uma mudança de cenário que o Fernandinho vai precisar saber lidar. Eu acho que, em muitos momentos, ele assume essa responsabilidade ao natural. Mas é que ele vai para um jogo decisivo, não com o Yayatio Rê, não com o Davi Silva, não com o De Bruyne, não com outros grandes jogadores do lado dele. Isso faz o quê? Tira o Fernandinho da casinha de uma peça fundamental, que ele era no Master City, mas não era um protagonista. E amanhã não tem para onde correr. O Fernandinho é, se não a principal, uma das principais peças do Atlético para o confronto contra o Belgrano. Eu fico pensando, quando os jogadores do Belgrano entrarem em campo, qual vai ser o impacto de olhar para o lado e ver um jogador como o Fernandinho? O Fernandinho que, volto a dizer, um dos grandes jogadores brasileiros da história da Premier League, jogador de Copa do Mundo, jogador que dá para dizer que é a maior revelação da história do Atlético por tudo que conquistou, por tudo que alcançou. E, cara, tem um sentido tático nessa questão do protagonismo do Fernandinho, né? Tem um sentido em relação ao que o Fernandinho vai precisar entregar para esse confronto contra a equipe do Belgrano. Que é um jogador que vinha num processo de estar menos sobrecarregado. Era um Fernandinho que, com a chegada do Martim Varini, via o Atlético crescer coletivamente, via os apelos crescerem, sendo importante, a própria aparição do João, os pontas ganharem mais espaço na maneira como o Atlético ataca. Isso foi tirando um pouquinho de peso do Fernandinho, que em algum momento da temporada ele era basicamente a única saída de ter jogo do Atlético, assim. A pobreza de ideias dos trabalhos anteriores sobrecarregava o Fernandinho ao ponto da gente tentar olhar para o lado para encontrar uma companhia do Fernandinho e era muito difícil. Em lances esporádicos, mas era muito difícil. Então você tinha o Fernandinho ali como a peça principal e a peça que ou era ele ou era ele. E eu concordo totalmente com quem acredita que o Fernandinho é o nosso franchise player, né? É o jogador do time, é o Atlético do Fernandinho. Quando você vai vir ali a Comembol fazendo a arte de cada time para escolher um jogador para representar cada equipe, óbvio que o Fernandinho vai ser escolhido. É um jogador muito grande, é um jogador muito vencedor, é um jogador muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Só que esse papel de protagonista do Fernandinho, que eu acho que ele assume, mas é uma novidade para ele. É um cenário que ao longo da carreira, principalmente no Manchester City, o Fernandinho não assumiu, porque não precisava. Na seleção brasileira, não assumiu, porque não precisava. Era uma engrenagem única, mas não precisava assumir esse papel. E a gente vai para o jogo contra o Belgrano, ainda mais pela ausência do Bruno Zappelli, que é um jogador que eu garanto a vocês que o Fernandinho gosta de jogar. O Atlético, ele tem um cenário ali, que é o seguinte. A gente vai ter que esperar o algo a mais do Fernandinho. Se a gente espera o algo a mais de alguém amanhã, é do Fernandinho. Pelas companhias que ele tem, e não que são companhias ruins. Christian e João são dois belíssimos jovens, mas são jovens. E, cara, é um jogador que ele atua numa zona que se ele se contentar em flutuar naquela zona ali, ele não vai fazer a diferença que o Atlético precisa. Eu cheguei a essa conclusão. Se o Fernandinho for só o cara da transição ofensiva, só o cara do primeiro passe de qualidade, só o cara da quebra de linha, que já são funções fundamentais para o jogo coletivo do Atlético funcionar, que é um jogo coletivo cada vez mais importante, o Atlético vai sentir falta de algo a mais no meio-campo. Porque, querendo ou não, eu acho que o Zapeli tem momentos desse algo a mais. Não é à toa que tem quase 30 participações em gol na temporada se a gente pegar a construção como toda, a persistência, aquela circulação de bola antes que o gol aconteça. A gente não vai ter esse cara. Então a ausência do Zapeli sobrecarrega o Fernandinho. Ou a ausência do Zapeli traz mais responsabilidade criativa para o Fernandinho. Então, Tiago, você está falando que o Fernandinho tem que ser o camisa 10? Não, porque ele não vai ser. Não tem como você tirar o Fernandinho da função que ele faz hoje. O Atlético não tem um substituto para o Fernandinho para botar esse jogador e adiantar o Fernandinho. Mas o Fernandinho vai ter que se desdobrar. A conclusão que eu chego é exclusivamente essa. O Fernandinho vai ter que se desdobrar. O Fernandinho vai ter que ser a mais. E o Fernandinho já foi a mais em tantos momentos desde que ele voltou ao Atlético. O Fernandinho já foi a mais em tantos cenários que ele voltou ao Atlético. Em jogos que parecia que a gente ia ganhar facilmente, a gente foi se complicando. Em jogos muito difíceis que ele foi sem ponto. Mas se você me perguntar qual foi o principal jogo do Fernandinho com a camisa do Atlético, eu não sei dizer. Porque ele é muito regular. E ele entrega em alto nível muito constantemente. Então como é que você vai cobrar algo a mais de um jogador de 38 anos que já te entrega tanta capacidade coletiva, tanta regularidade? Mas você vai precisar cobrar. Você vai esperar naturalmente. E óbvio que o jogo pode ser resolvido num passe do Fernandinho botando o Canobi ou o Coelho num contra um. Ou numa bola alçada na área do Fernandinho. Mas a gente sabe que lá no fundo o que o Fernandinho, por exemplo, fez contra o Ipiranga é o que a gente tá esperando. O que o Fernandinho faz contra o Ipiranga naquele lance do primeiro gol é literalmente tirar o Coelho da cartola. É literalmente pegar toda a capacidade técnica que ele tem e desequilibrar. É isso que a gente quer contra o Belgrano. Mais perto da área. Um chute que desequilibre. Uma assistência que desequilibre. Porque no final das contas o futebol, ele tem esse ar competitivo, ele tem esse ar da intensidade, ele tem esse ar da disputa. Mas o futebol, ele é resolvido pelo talento. E hoje no Atlético não tem ninguém mais talentoso que o Fernandinho. Então, assim, óbvio que o jogo coletivo que o Atlético vem jogando é uma grandiosa notícia e é algo que eu acho que o Atlético não pode soltar a mão. O Atlético tem que continuar se apegando. O Atlético tem que continuar insistindo. Mas em Copas, principalmente, as individualidades têm muito valor. E, cara, você não está falando de qualquer individualidade. O ponto é esse. Você está falando de um dos principais jogadores do futebol brasileiro. E o próprio Fernandinho, quando ele volta para o Atlético, eu tenho certeza que o Fernandinho não volta para ser mais um. Eu tenho certeza que o Fernandinho não volta para ser um jogador de composição de elenco. O Fernandinho volta para ajudar a gente a conquistar coisas grandes. Eu não vou falar que a única coisa que falta na vida do Fernandinho ganha um grande título pelo Atlético porque ele não ganha a Liga dos Campeões pelo Master City. Mas, com certeza, é um cenário que faz muita falta para o nosso mano Fernandinho. Valeu, pessoal? Torcer para o gênio aparecer amanhã. Tamo junto, adeus. arra pathinho anúncio com 12 anos de cicaturança para o senhor. é um nível com 1 ano e 1 ano